O asfalto da rodovia estadual 436 que liga Camapuã e Figueirão praticamente desapareceu. E com as chuvas constantes das últimas semanas, o problema somente aumenta. Problemas de pneus estourados são constantes. A MS 436 tem 100 quilômetros e foi concluída há pouco mais de oito anos. Meses após a inauguração, já começou a esfarelar. Obras de reparo foram feitas ao longo dos últimos anos, em alguns trechos. Mas a situação da pista deixa claro que ainda falta muito para que os usuários possam trafegar com segurança e tranquilidade nessa estrada que já foi asfaltada um dia.